Música Quem terminou foi seu marido Vem! 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 Lota, lotado, lotado de homens Já tem homem trabalhado Vem! 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 Então, eu vou sair de casa e vou pro clube das mulheres Lá eu fico à vontade, pode vir quem quiser Mas é porque eu sou safado e disse ele sabia Agora me perturba de noite, noite e dia Não me contente com um, nem com dois, nem com três Eu tenho que ter um patrão pra cada dia do mês Eu vou sair de casa e vou pro clube das mulheres Lá eu fico à vontade, pode vir quem quiser Lá eu fico à vontade, pode vir quem quiser Lá eu fico à vontade, pode vir quem quiser Quem terminou com seu marido? Quem terminou com seu marido Vem, vem pro clube, vem vem das mulheres Lota, 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 lotado de homens, só tem homens para Vem, vem pro clube, vem vem das mulheres Então, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou sair de casa e vou pro clube das mulheres Eu vou sair de casa e vou pro clube das mulheres Lá eu fico à vontade, pode vir quem quiser Lá eu fico à vontade, pode vir quem quiser Vem, vem pro clube, vem vem das mulheres Vem, vem pro clube, vem vem das mulheres Mas, mas é porque eu sou safada e disse ele sabia Agora me perturba de noite, noite e dia Não me contento com um, nem com dois, nem com três Eu tenho que ter um patrão pra cada dia do mês Vem com a Ferrari assim, ó Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou sair de casa e vou pro clube das mulheres Eu vou sair de casa e vou pro clube das mulheres Lá eu fico à vontade, pode vir quem quiser Lá eu fico à vontade, pode vir quem quiser Vem, vem pro clube, clube das mulheres Vem, vem pro clube, clube das mulheres Vem, vem pro clube, clube das mulheres Vem pro clube, clube das mulheres Vem pro clube das mulheres